Estamos com a Giovana, aqui no encontro em Goiânia, com o Eduardo Sabag. Giovana, teve algo que o Eduardo falou que fez sentido pra você? Ele te surpreendeu em algum aspecto? Sim, ele me surpreendeu que por muitos anos uma pessoa me desejou mal. E eu nunca cheguei a falar pra ele. Realmente, ele falou, falou até quem era a pessoa. Buscando realmente me dizer realmente em que é. Porque às vezes a gente fica pensando, pode ser aquela pessoa? Não, ele foi certeiro naquela pessoa. E realmente, essa pessoa me desejou muito mal e eu não sabia que até hoje ela estava me desejando mal. Antes, eu até queria fazer uma observação aqui, pra quem está assistindo me conhece. Óbvio que a gente não precisa falar o assunto, mas o dia que a gente se conheceu aqui, que eu estava no podcast do Alan, você me fez uma pergunta e eu respondi uma coisa que não tinha como eu saber, não é verdade? É verdade. Ela é prova de que realmente ela me fez uma pergunta fora do contexto. E eu respondi uma coisa pra ela que não tinha como eu saber a informação, é ou não é? É. Então. Não, isso é bom pras pessoas verem que de fato... Não, é verdade. Eu fiquei pensando assim. Daí, é... Pode falar? Pode falar o que você quiser, claro. Eu falei, né, eu perdi meu pai, né, faz 10 anos, né, daí eu perguntei pra ele, né, sobre o meu pai, né, daí eu perguntei pro Eduardo se ele realmente conversava com espíritos, porque, assim, eu nunca conheci ninguém, né, que conversasse, estive ali perto de mim, daí eu perguntei, né, daí ele perguntou o que você quer saber, daí eu queria saber sobre o meu pai, se ele estava bem, né, no mundo... Daí ele falou lá que o meu pai tinha um vício, realmente ele tinha, ele bebeu a vida inteira, e ele falou que o meu pai estava sofrendo, daí essa parte eu fiquei triste, eu fiquei tão triste, eu chorei tanto, será que ele está sofrendo? Não, eu... Eu prefiro acreditar que não. Não, mas calma, ele está em recuperação, mas, tipo assim, o problema, a questão foi que depois, na morte, ele sofreu por causa do vício dele, mas ele já está em recuperação, acho que foi isso que eu quis dizer, entendeu? Mas, de fato, você não tinha falado pra mim que ele bebia, nem tinha falado que ele... Quando você perguntou assim, é bom, é bom a gente ter esses testemunhos verdadeiros pras pessoas saberem que realmente isso existe, né? Então, você perguntou pra mim, assim, eu estava indo embora, né, você falou assim, não, eu queria saber do meu pai e tal, eu parei, me concentrei, olhei e vi ele, e eu vi que ele estava fazendo um tratamento pra bebida e que ele tinha sofrido depois da morte, ele sofreu depois da morte, né, porque é normal que as pessoas tenham muitos vícios, coisa e tal. A gente fica ali com o coração apertado. Mas fica tranquilo, que agora ele já está encaminhado. E aí eu virei pra você e falei assim, ele tinha vícios, né, você não tinha me falado nada, imagina se não fosse isso. Imagina se eu viro pra você e falo uma coisa dessa e não tem vícios. Ia pegar super mal, mano, e você ia falar, meu, o cara é mó maluco, mó charlatão, mas não tinha como eu saber isso daí. E de fato, essas coisas acontecem o tempo inteiro com a mediunidade, né? Você vê, assim, espíritos, você ouve, como que é isso? Eu vejo, ouço. Na verdade, é assim. Desculpa. Não, que isso, eu tenho uma... É como se eu fosse assim, por exemplo. Nós humanos, a gente tem nosso corpo biológico, né, e, por exemplo, a luz, a vista, ela funciona interpretando as luzes que nós estamos visualizando, as cores. Elas entram pra nossa retina, passam, vão pro nervo óptico e tal, vão pro lobo obsidão e elas são processadas no nosso cérebro. Então, ou seja, nós temos aqui o organismo biológico que faz a captação dessas luzes e elas são processadas no nosso cérebro que nos transmite isso. A mediunidade é a mesma coisa. Então, nós temos a glândula pineal que capta os sinais do mundo espiritual e esses sinais, eles entram por nós, por a glândula pineal dentro do nosso cérebro e são processados também. Então, a mediunidade nada mais é do que uma questão biológica, não é uma pausinha mágica e tal. Uma pessoa desenvolve, pode desenvolver mais que a outra, a parte sensitiva. Sim, exato. E aí, isso vai fazer a diferença entre uma pessoa ter mais ou menos mediunidade, mas não é um pauzinho mágico, não é algo que acontece de uma hora pra outra, é algo que realmente existe algumas explicações sobre isso e o entendimento correto. Então, assim, por isso eu vivo, vamos dizer assim, bem no mundo espiritual, bem mais do que uma pessoa normal que não liga muito pra isso ou que não vive uma espiritualidade. Tá cheio de pessoas que gostam muito de espiritismo, que estudam espiritismo. Nós temos um bom exemplo aí que é o Haroldo Dutra Dias, que é um juiz direito, o cara é um crânio. Ele tem muito conhecimento, mas ele não tem mediunidade, mas ele tem muito conhecimento, ele é maravilhoso, as palestras dele. Mas ele não tem a mediunidade pra poder ver, ouvir, sentir espíritos. Mas eu, no meu caso, eu tenho bastante mediunidade porque, assim, foi o que eu me preparei pra essa encarnação, pra estar aqui. E esse negócio que aconteceu com você, acontece toda hora. Recentemente, eu tava lá em Bonner, Camboriú, aí uma seguidora veio me perguntar uma coisa, meu mentor falou, responde ela. Eu respondi ela, ela era uma médica lá da cidade. Ela falou que queria saber onde tava o pai dela, tal. Aí eu falei pra ela assim, ó, eu vou encontrar meu contador hoje, sei lá, às 5 horas da tarde, chega 15 minutos antes, lá no café, que a gente conversa. Ela chegou lá, porque eu atendo as pessoas, sempre eu atendo as pessoas em eventos gratuitos, sem cobrar nada. E eu atendo as primeiras 100 pessoas, em local público, sem nome na lista, e gratuitos. Você organiza eventos também? Sim, fora isso, eu não atendo ninguém, exatamente pra não ficar esse papafá de, ah, tá cobrando, ou isso, aquilo. Então eu não atendo, mas nesse caso eu abri uma exceção e acabei atendendo ela nesse café. Aí ela chegou lá e falou assim pra mim, meu, eu queria ver onde tá meu pai, coisa e tal. Aí eu me concentrei e vi o pai dela. Isso quer dizer, eu vi dois senhores muito parecidos. Eu achei estranho, eu falei, pera, engraçado, porque, quer dizer, concentrei não, né? Porque igual como aconteceu com você, isso acontece em dois segundos, eu nem preciso me concentrar na hora. Eu vi dois senhores muito parecidos. Eu falei, pera, é estranho, porque eu tô vendo duas, duas caras parecidos. Ela falou, é porque meu tio morreu no mesmo dia de Covid. Nossa, que dó. Então o pai e o tio morreram no mesmo dia de Covid e os dois estavam juntos lá. Então o que eu vi foi realmente real, porque ela não tinha me dito nada. Ela não tinha dito que o tio tinha morrido, entendeu? Então não tem como eu ter visto uma coisa que não é. Do nada eu não ia tirar da minha cabeça, né, sem ter essa informação. Podia ser três, podia ser só um. Exato, isso, exato. Podia ser uma pessoa, normalmente seria uma. Como você vai imaginar que eu não tinha ela no Instagram, não estava seguindo ela, não tinha visto o perfil dela, não sabia nada. E nem tinha foto do tio dela no Instagram. As informações a gente não coloca, né, nas redes sociais. É, lógico, não é colocar lá. Então, assim, você vê. Isso realmente, essas coisas, elas acontecem com frequência, com certa frequência. E faz parte. É desde criança que você tem esse dom, assim, de conversar e ver? Segundo a minha mãe, sim, mas depois de um tempo ficou pausado. Aí ao longo do tempo, depois que eu conheci o Espiritismo, comecei a me desenvolver. Aumentou essa mediunidade, foi se desenvolvendo com o propósito de que eu fizesse esse trabalho que eu estou fazendo com o Espiritismo. Quando eu falo trabalho, não estou me referindo a dinheiro, porque eu não ganho dinheiro com isso, né. Às vezes as pessoas olham no meu Instagram, veem que eu tenho um, vamos dizer assim, poder aquisitivo bom e acham que é por causa do Espiritismo. Não é. Tem um trabalho, tem pessoas em empresas. Isso, eu tenho várias empresas em vários lugares do mundo e eu não tenho nada com, não ganho nem um real com o Espiritismo. Porque eu ganho com o canal, eu faço doação, distribuo, pago a minha equipe, né. E eu não ganho absolutamente nada com o Espiritismo. Mas aí tem gente que fala, ah, outro dia, né, eu fui num podcast, lá no Inteligência Limitada, a mulher escreveu assim, nossa, acho que foi nesse. A mulher escreveu assim, eu acho que esse cara não tem como ser espírita, o cara tem uma lancha. O que que tem a ver isso? O que que tem? Você pode ter outro trem e comprar, né. Ah, ele só pode ser um charlatão porque ele tem uma lancha, mas não tem nada a ver. Eu sempre tive isso aí antes do Espiritismo. Então, assim, eu não envolvo, não misturo, porque a gente entende que... É sentimento, né, das pessoas. Sim, tem muita gente assim. Aí a gente entende que a religião não pode ser misturada com o dinheiro. Eu acho o seguinte, o cara tem um trabalho, ele pode cobrar o que ele quiser, beleza. Mas não dá pra você misturar Espiritismo, ou religião, ou cristianismo, ou o que seja, com o dinheiro, entendeu?